Bom galera, hoje nós vamos estar mostrando para vocês aí um arquivandista chamada Zorin OS. O Zorin OS é baseado no Ubuntu. Sabemos que o Ubuntu serve de base para muitos outros sistemas. O Zorin 15.3 vai selecionar aqui é o Ubuntu. Cadê o Ubuntu? Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu 64 bits. Tá deixando e colocando em mais memória, 2 GB, tá bom. Vamos aqui, é um disco existente, né? A gente vai estar adicionando um disco, né? Um arquivo VDI, né? Já tá, a máquina já tá pronta aqui, a gente vai selecionar aqui, vamos escolher, vamos criar, né? A gente vai tá fazendo as configurações aqui, antes da gente abrir a máquina, né? A gente vai tá fazendo uma pequena configuração aqui, monitor, vamos tá colocando na memória de vídeo aqui, tá colocando... Vamos desmarcar aqui, acho que tá ok aqui. Tudo ok, vamos iniciar aqui a máquina, né? Pedimos aí o like, né? Que vocês deixam like e se inscrevam no nosso canal, né? Para a gente poder tá batendo aí a meta, né? Atingindo a meta. gente vai tá mostrando muito conteúdo legal aqui. Enquanto abre, a gente vai tá mostrando aqui o site do Zorin, né? Se você quiser tá baixando, né? Tem várias versões aqui, a versão Ultimate, a versão Core, né? E a versão Lite, e temos a versão Educacional, né? Você pode tá baixando aqui diretamente pelo site aí, né? E essa máquina aqui já foi uma máquina pronta, né? Que eu peguei, instalada. A gente vai tá abrindo aqui, botando em tela cheia, né? E essa música vai ajudar você a se transformar nessa noite. Pode acreditar nisso. É o Zorin, Zorin OS. E o Zorin, 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 Zorin. E o Zorin, né? O Zorin, Zorin, Zorin bem completão, né? Vamos aguardar aí o boot Inicial Já tá iniciando aqui, a gente vê que a mouse aqui já apareceu, né, mudou de cor Iniciamos aí, né Vou iniciar da máquina, a gente vai tá abrindo aqui, né Vai tá colocando a senha, a senha é osbox.org Vai dar um enter Essa máquina, ela tem um site, né, que tem essas máquinas virtuais, instaladas prontas, né A gente vai tá deixando o site aí na descrição Você pode tá baixando aí no formato pra virtualbox Ou no formato pra VMware Workstate, né Se prepare pra receber um sonho realizado Vai ser algo que será concretizado E vai ser realmente um milagre de Deus na tua vida Carregou aí, né, o Zorin OS Nós já vimos aqui embaixo, aqui na barra Na barra de tarefa aqui já A loja, né, o software aqui, o Ubuntu Software, né Aí o Files, né, que é o gerenciador de arquivos E aqui o menu, né Um menu, tipo um menu iniciar, né Aqui a gente, creio eu que esse ambiente gráfico seja o gnome, né A gente vai tá vindo aqui em Cent, né Pra gente não estar olhando aqui as configurações Eu creio que seja o gnome modificado, né Ou o QT, né, o LXQT Mas eu acho que é o gnome mesmo aqui Vamos aqui em detalhes, né Ele mostra, né, Zorin OS 15.3 Pra 104 bits, né Não Vamos mostrar aqui Vamos fechar, vamos entrar lá em Nas configurações Todas as configurações aqui Utilitares Tem um menu em todo o sistema Terminal Pasta Home aqui, né Vou botar vindo aqui em Tools Vai tá abrindo aqui o Files Go, né Com o gerenciador de arquivos É bem modificado, né O gerenciador de arquivos dele aqui, né Vai tá entrando aqui na Já mostra ali uma atualização, né Aqui é a parte do sistema, né O padrão do Linux, né Vamos fechar aqui Ele já me mostrou aqui uma atualização Caso eu queira atualizar, né A gente vai mexer nisso agora Pra não atrasar Aqui vamos em utilitários Tem algumas coisinhas aqui no menu Iniciar, games, né Gráficos Só em vídeo, utilitários Vai tá abrindo bem aqui o terminal A gente vai digitar aqui o comando o name, né O name menos... Ah, pra gente dar uma olhada aqui no kernel, né Ele é o kernel 5.4 já, galera Genérico Ele é baseado aqui já no Ubuntu 18.04, né Ponto 1 É bacana Agora esse ambiente gráfico aqui Que eu tô querendo descobrir qual é Mas Aqui ele mostra utilitários Aqui ele mostra help, né Vou meio que nessa opção help Aqui ele mostra algumas Vou tá abrindo aqui o Ubuntu A lojinha de aplicativos aqui, né Aqui já abriu rápido, né A loja de aplicativos Achei que abriu bem rápido, né Tem bastante aplicativos Meu WhatsApp ali, né Acho que eu vou utilizar o web Tem bastante coisinha aqui já, né Que vai Já seleciona por categoria, né Os aplicativos Vai tá minimizando aqui Lourinho OS Introdução É realmente é o Gnome mesmo Que ele já aparece aqui Introdução O Gnome e tal Que é um Gnome bem customizado Pela galera do Zorinha aí Zorinha OS Tá É a documentação, né Da lista Tá vindo aqui Configurações Bem aqui, né Já mostrou as configurações ali Vamos tá abrindo ali Todas as Aparenças Papel de parede ali A gente pode tá mudando Papel de parede, né Dispositivos Contas online ali Mostra, né Bem padrão Parece até Se parece um pouco, né Tá fechando aqui Ele mostra A loja de aplicativos Aqui que a gente abriu, né Vai tá Fechando aqui E é isso, galera Essa É uma disco bem legal Pra usar, né Fácil de usar Não é assim Difícil É tranquilo Bem tranquilo Pra usar, né Que ele vem em discos Sentem-se Vemos as configurações Novamente aqui Não é isso que a gente queria Só Mostrando mesmo Aqui o básico, né Da O básico da disto mesmo A aparência dele aqui Startup de aplicativos Tem um menu, né Padrão Um disto Um tema bem modificado, né A galera Dos orímpicos Fez uma modificação aqui E o sistema de janelas Aqui Tudo Vemos que é o O Gnome Mas eles mexeram demais No Gnome, né Na minha opinião Modificou bastante Bem modificado Aí Pra quem quer um disto Fácil de usar, né Bem simples Pode tá Instalando aqui Ela já Já dá aqui Várias opções, né Que de Deixa tudo bem Bem fácil Que você tá Manuseando, né Já na área inicial A gente pode tá Abrindo já o terminal Aqui de início Pode tá Tudo Apt Update, né Tá botando aqui Apt Update Ele pede assim Vou colocar OSbox .org Ele já atualiza Os pacotes Daí, né Assim Parece que OSbox .org Deixa Se dá certo Aqui Deu certo Assim Tá atualizando Aí os pacotes Comando padrão Das distribuições Baseadas no dev E no mundo Né Que é .dev A gente pode tá Instalando aplicativos Via Aqui a loja de aplicativos Ou pelo Linux Terminal Aqui, né A gente só fez Uma atualização De pacotes Aí Um comando fácil De usar E é Por hoje é só Galera Se inscreva aí No canal Deixe seu like Nos ajude a bater As metas aí E até a próxima A gente vai tá Mostrando aí Mais revistas A gente vai tá Deixando aí O link Na descrição Do site Pra você tá Baixando Esses arquivos Aí Dessa distro E de outros Dígitos Aí Deixe seu like E até mais